O que acontece é que a gente tem um convidador de civil aviation que não tem problema quando a gente está aberta, quando a gente não está mais contente quando a gente está em primeiro lugar, então a gente tem um convidador de civil aviation, então a gente tem um convidador de civil aviation. A gente não tem nenhum medo, nenhum problema quando a gente tem cinco anos, porque a gente fala que não tem problema quando a gente tem um conviado, se nunca зовут algo que está colocando, libermente, nunca está chegando Always el terror! Então todos os convidados, todos os convidados? A gente tem, um ou dois problemas de autismo. Mas não tem problema. A gente tem um convidador de од tempo. A gente tem um convidador de rotecas na direção, e você tem a acção correta, ok? Nossos cinco anos da bola, nós temos que ver que o Korsky definitivamente lhe causou um desastre. Nel último dia, quando eu vim, na Holanda, eu vim fazer um último cheque, um simulacro de uma operação, para não saber se nós temos que ver com a bola, nós temos, por exemplo, um finding, uma coisa que nós fizemos operações com o voo que saem de 8 horas, e não sabe, uma hora para chegar a St. Martens, bem-vindo, com mais ou menos, o abuelo não lhe põe a sala de 10 horas e meia, se não põe a casa mais tarde, e a dor com a operação, no momento, não acalhe o ponto, que o aeroporto de St. Martens vai ser a 10 horas, mas não posso, que está se posicionando no momento, e no momento, ele não está dizendo, não, o aeroporto vai ser a 10 horas, nós vamos lá para mim, então, nós não avisamos nós, como esse milagro vai estar, para ver aqui, não há um belo momento, o aeroporto vai ser a 10 horas, e o aeroporto vai ser a 10 horas, e o aeroporto vai ser a 10 horas, mas não há uma de lá de nós, para ver se a St. Martens, e aí, porque deve abrir para nós, é um finding, ou porque nós sabemos, isso é um peligro de bola, come on, guys, não está aí, é isso aí, então, quando nós assinamos, nós temos um finding, e nós não gostamos, nós vamos lá, e nós vamos lá, Há mais força para o nosso grão Minha opinião de caso aqui Trove-me a mantenha, é bom para me explicar Na Kiko não pode passar Mas isso é um tipo de fain Quando tem outra coisa Quando tem uma apontada Para mim, tudo é quando a apontada É quando a gente pode passar a direita Seja caso, não tem problema Minha opinião Minha opinião Está correto, mas informa que coisa que vai Trove-me noto um capitão De maneira candid Não tenho experiência De maneira que não tenho O que a gente tem é lógica E tem um diploma de engenheiro Que me traz com a propensa Kiko porta peligro E dentro da minha posição A gente tem uma lastima Que a gente não tem Sem gente na casa Sem um trabalho, sem um salário De februário A gente não pode ir na escola Basta não tem gasolina Pão motivo aconteceu Um, outro Um, ajuda Um, outro Um, outro